Olá pessoal, eu sou José Luiz, hoje a gente vai para a nossa oitava aula do curso de Microsoft Word. Espero que quem esteja acompanhando o curso já tenha aprendido bastante. Quem não assistiu as primeiras aulas, vou deixar na descrição. Continuando, na aula passada a gente aprendeu a usar o tabela, a gente aprendeu bastante coisa do tabela. Antes de trabalhar com imagens, nós vamos trabalhar com formas. O formas, ele te dá aqui vários desenhos prontos para você inserir aqui no seu trabalho. Você tem aqui retângulos que podem ser quadrados. Vou desenhar um quadrado qualquer aqui. Ele libera aqui para a gente algumas cores. Você pode trocar aqui também a cor do contorno. Você pode trocar aqui também a espessura do contorno. Então, bem interessante. Aqui eu consigo girar ele. Bem bacana, né? Vou voltar aqui e inserir. Vou inserir aqui também um círculo. Vamos tentar desenhar aqui a bandeira nacional, né? Sempre diminuo as imagens pelos cantos, né? É bom evitar os meios. Se não tem a tonalidade ali que você quer, você vem aqui no preenchimento. Mesmo assim não tiver, você vem em mais cores. Aí você define aí, né? A cor que você quiser. Bom, voltando aqui em formas. Como vamos fazer, né? Agora o desenho interno ali, né? Já tem ele aqui também, ó. Que é o losango, né? Eu vou definir aqui mais ou menos onde que é o meio. Opa, deixei muito grande, né? Mais ou menos isso, né? Ele tem que ser um amarelo. Aí ele ficou, né? Na frente da bola, né? Do círculo. É só dar um clique aqui em recuar. Olha aí que bacana, né? Estão usando formas aqui. Dá pra criar aí o que você quiser. Mais para o meio. Mais um pouquinho para cá. Mais ou menos isso. Bom, o que mais nós temos que aprender aqui do formas? É... Tem alguns desenhos prontos, né? Ó, coraçãozinho. Opa. Vamos pegar aqui. Ó, não tem vermelho, ó. Então, eu vou ter que vir aqui. Bacana, né? É... Outra coisa interessante, pessoal. São as setas, as linhas, né? Ó, onde eu posso indicar alguma coisa. Consigo também aqui, clicando nela, trocar, ó, a cor. Mesmo assim, ainda posso vir aqui, ó. Trocar por aqui. Se eu quiser mudar a posição dela, eu clico nela. Reposiciono, diminuo o tamanho, aumento, né? Ou seja, ele me dá aqui, né? Uma gama de opções, né? Pra mim poder brincar com a ferramenta. É... Temos setas maiores aqui também. Nós temos a... Isso aqui é muito usado, né? Pra fazer promoção, né? Lembrando que qualquer forma dessa, se eu clicar nela e digitar, ó. Ó lá, ó. Já funciona. Ah, mas como que eu troco o tamanho da letra, a cor da letra? É só clicar aqui na forma. Volta aqui no página inicial. Aí aqui você define aí o tamanho. Se quiser, você pode trocar a cor também. Então, bem interessante, né? Qualquer forma dessas, ó. Se eu diminuir o tamanho aqui, ó. Já não cabe o texto, tá? Qualquer forma dessas, é... Você consegue digitar dentro, tá? Vou digitar aqui só o... O ordem. Embora não esteja muita ordem, né? No nosso país, né? Tá mais pra desordem e retrocesso, né? Mas, quem sabe, né? Vai mudar aí. Bom, é... Vamos ao nosso assunto aqui da aula, né? Não vamos tocar nesses outros assuntos. Nós temos aqui aqueles... Aquelas nuvenzinhas de pensamento, né? Onde você pode colocar ali um personagem e colocar aqui o que ele tá pensando. Tipo... Hum... Que fome. Então, bem interessante, né? Lembrando que isso aqui, depois, se você for imprimir, não sai aquela linha de erro. Mas você também pode vir aqui, né? E ignorar. Aí ela some. Então, as formas, pessoal, eu uso muito essas opções de formas aqui. Elas ajudam aí bastante no nosso trabalho, tá? É... Aí aqui é a questão de dar uma fuçada, né? Brincar, tentar criar alguma coisa. É... Eu não... Não usei aqui, mas o pessoal usa muito também, né? Quando quer fazer uma estrela, nós temos a opção de estrela aqui. O pessoal usa bastante, né? Então, fica aí, né? A critério de cada um. Se eu quiser colocar, por exemplo... Deixa eu mudar a cor aqui. Colocar essa estrela ali em cima, ela já tá, né? Se eu quiser mandar pra trás, vocês já aprenderam. Que é só recuar. Opa, não recuou. Mas agora foi, ó. Ou, ao contrário, né? Avançar pra vir pra frente. Então, bem interessante essa ferramenta, tá? É... Já deve ter visto vários trabalhos que tem flechinhas indicando, né? Principalmente professora de inglês usa muito isso, né? É... Na hora de criar a prova, flechinha indicando. E lá você tem que colocar... O nome daquilo que tá ali no começo da seta, né? Tipo, o nome da cor, né? Aqui tá blue. O que você tem que colocar ali? Azul, né? Então... É... Bem interessante. Nós temos aqui também, né? As operações matemáticas básicas, né? Você também pode... Usar aí, né? No seu trabalho. Ou seja, é uma gama aí de... Opções. Bom, uma outra coisa interessante, né? É... Colocar imagens dentro da... Da forma. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro desse coração. Imagina se quer homenagear alguém, né? Eu vou clicar aqui nela. Vou vir aqui no formatar. Preenchimento da forma. Em vez de escolher uma cor, eu vou vir aqui, ó. Imagem. Eu já deixei salvo na nossa aula. Estrela. Oito. Algumas imagens aqui. Vou colocar o carro aqui, ó. Olha lá que bacana. Você vai fazer... Homenagem pra alguém. Ou fazer cartão de aniversário pra alguém, né? Você consegue colocar a foto da pessoa... Dentro, né? Do objeto. Eu vou desenhar... Vou pegar essa estrela aqui, né? Que não tem... Está sem serventia no momento. Vou aumentar aqui o tamanho dela também. Mesmo caso. Formatar. Preenchimento da forma. Imagem. Vamos pegar aqui o... Nosso reio da noite. Pra quem conhece. Olha lá. Ficou... Meio cortado, ó. Mas eu consigo regular aqui, ó. Deixar mais ou menos... Assim. Olha lá. Bem interessante, né? Tem muitas pessoas que digitam palavras, usando formas. Como eu falei, depende muito da criatividade de cada um, né? Depende muito do que você precisa. São muitas opções. Vou colocar mais uma aqui, ó. Olha lá. Então, bem interessante, né? Então, a gente vai finalizando por aqui. Vocês aprenderam aí... Mais essa ferramenta fantástica aqui que tem dentro do Word, né? Que são as formas, tá? Não tem como comentar todas, porque tem muitas aqui, né? Aí você pode ir brincando, ó. Por exemplo, eu comentei o curva. Que olha lá, ó. Consegui brincar aqui com ela, né? Fazer algo bem diferente. Vou dar um ask aqui pra cancelar. Tá? Então, não... Não tem como comentar todas. Você vai ter que ir fuçando aí, né? E aprendendo cada uma delas, tá? Cada uma aqui tem uma função diferente. Mas é bem simples aí de lidar com elas. Ok? Então, não se esqueça de dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal, assistir as outras aulas. E, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu vou deixar esse arquivo aqui também aí pra vocês baixarem na descrição. Tá? É só clicar no link, esperar cinco segundos e clicar no botãozinho ali à direita e baixar. Ok? Então, agora sim. A gente vai ficando por aqui e valeu. E aí 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 E aí